Vamos lá galera, a saga continua, eu não achei o equipamento ainda e pedi um drone emprestado aqui por um amigo de perto, até agradeço ao Léo, vou deixar aqui o Instagram dele, ele me empresteu esse dronezinho aqui, é um mini 4 Pro, tá aqui o rádio aqui na mão do colega também, vou fazer um voo pra lá, lá onde o drone caiu, dronezinho bom pra gente fazer esse tipo de trabalho, então vou procurar lá o TBS, vamos ver o que que dá, tomara que eu ache, né, eu não vou desistir tão fácil, procurar com esse drone aqui, depois eu volto lá, entro lá novamente, beleza? É isso, já deixo aqui, vou deixar a página desse colega, Léo Drones, ele trabalha com filmagem, né, eu tô fazendo essa divulgação aqui, ele nem me pediu nada, mas ele de boa vontade me emprestou o equipamento, porque a gente sabe que esse equipamento não é barato, né, eu conheço ele já há um tempo e ele teve essa confiança de me emprestar o equipamento dele e eu, me veio na cabeça logo de fazer uma divulgação, né, eu acho que meu canal aqui seja pequeno, mas já é uma ajuda, quem tiver algum tipo de interesse em fazer algum tipo de filmagem, né, casamento, enfim, filmagem com drone, filmagem aérea, só falar, só entrar em contato com ele, beleza? Vamos lá, tem a próxima esse drone aí, ali um.